CSGO Mobile, finalmente! Mirei de Inferno, Dust, Cash e todas as armas do CSGO, as mesmas facas. Rapaziada, isso tá incrível e eu tô muito ansioso aqui para jogar pela primeira vez. Está vendo essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net. Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. E até o dia 10 de janeiro, quem utilizar o cupom MATILHA ainda pode participar do sorteio de uma AWP Dragon Lore, a skin de ALP mais rara e cara da história do CSGO. CSGO Complete, não perca tempo, link do site na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. CSGO Mobile, agora disponível na Google Play. Inclusive eu vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse. Mano, para quem não sabe, esse jogo que está sendo chamado de CSGO Mobile pela comunidade não é da Valve, é da Garena. A Garena, que para quem não sabe, é a dona do Free Fire e eles estão investindo pesado nesse jogo, sabendo que a Valve não tem projeto nenhum de criar o CSGO Mobile deles. A Garena tem ideia da força do CSGO não só no Brasil como no mundo e sabe também que jogos mobile são uma febre. Com isso, eles compraram os direitos desse jogo que é o Alpha Ace e a versão beta do Alpha Ace já esteve disponível na Play Store. Inclusive, anteriormente, esse jogo já pertenceu a Perfect World, que para quem não sabe, é uma empresa de games parceira da Valve gigantesca que atua lá na Ásia. Porém, a Garena tomou a frente e conseguiu os direitos do Alpha Ace, até por já ter mais experiência no ramo. Mesmo assim, o jogo ficou muito tempo indisponível, mas voltou agora com várias atualizações. O jogo é exatamente igual ao CSGO na questão dos mapas, armas, até as facas vanilas são exatamente as mesmas. E é óbvio, rapaziada, sabemos, a jogabilidade e a qualidade gráfica não chegam nem perto da do CSGO, mas é uma proposta diferente. Quantas mensagens eu recebo aqui no canal há anos, onde as pessoas dizem que gostam do CSGO, acompanham o cenário, assistem os meus vídeos, mas não jogam porque não tem um PC ou então tem um computador que não roda o jogo, não tem condição de comprar um PC. Já o Free Fire, por exemplo, a Garena conseguiu criar um jogo que rodava praticamente lá no começo, quando estourou em praticamente qualquer celular. Criar um CSGO que rode também em qualquer celular, pô, isso é muito bom porque todo mundo ganha com isso, incluindo o CSGO. Então assim, eu tô muito empolgado, eu tô muito feliz. Enfim, nós vamos jogar aqui, vamos ver como que tá. Eu vi inclusive que tem um sistema de diamantes, exatamente igual ao do Free Fire, aqui no caso é pra comprar skins do CSGO Mobile. Vamos ver, vamos ver. Já vou pedir pra você se inscrever no canal, o seu sonho vai ter um milhão de inscritos agora em 2023. Enfim, vamos pra cima. Estou, nesse exato momento, aqui no CSGO Mobile da Garena. Aqui, o CSGO Mobile, o Alpha Ace. Queria mostrar pra vocês que ele tem inventário, né, e é exatamente igual ao do CSGO. As mesmas armas, a Luminha ali do TR é exatamente igual, o Agente Ena, que é o Agente TR, o Agente Equipe de Ataque Especial com Agente CT. Famas, Galil, AM4, aqui é AM4 Haas, não sei porquê. AK, Alp, as faquinhas padrões, o CT e do TR, que aqui são chamadas de adaga, as granadas, enfim. Eu já vou direto pra partida ranqueada. Vindo aqui em criação de partidas, quem joga CSGO, quem acompanha CSGO, já vai reconhecer aqui alguns mapas do modo Demolição Rápida. Então, ó, são seis mapas. Eu acho que aquele mapa ali, ó, o Terra do Sol Poente, ele já é um pouco familiar. Um janelão, um L. Rapaziada, é nitidamente o meio do mapa da Mirage. É muito nítido. Pô, se você não joga CSGO, pronto, esse é o motivo pra você não saber o que é Mirage e não entender que esse mapa aqui, Terra do Sol Poente, é a Mirage do CSGO Mobile, como também o mapa fim do mundo. Esse daqui eu não preciso nem falar nada, né, rapaziada. De verdade. Eu me recuso a falar. O Fábrica Moderna ali embaixo me lembra um pouco a NUC, né, o Parada de Ônibus. É exatamente igual o mapa da Cache. A gente não tem como escolher exatamente qual mapa iremos jogar. A gente começa a partida e, enfim, puxa uma rápida. É bem rápida pra achar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis segundos para acharmos uma partida. Esse jogo aqui tem um potencial gigante, ó. Fim do mundo, rapaziada. Fim do mundo. Dust 2. Mano, o bagulho impressiona, confia. Impressiona mesmo. A semelhança disso com a Dust 2, não precisa falar muito, né. É nitidamente a Dust 2. Puxei uma Alpzinha aqui. Vamos lá, o pessoal já começou ruxando, mano. Não deu pra entender nada. Tá eu e meu amigo contra um. Eu vou ruxando aqui pro fundo. Olha, o carro virou uma carroça. Mas de resto tá exatamente tudo igual, guys. Tudo, tudo igual, ó. Um pin aqui pra subir pra bombear. As caixas. Eu que tô com a bomba? Não, é eu que tô com a bomba. Então vou ter que plantar aqui. Vamos tentar o plant. Aí, ó. Alguém chegou o seu código da C4. É o mesmo do código da C4 do CS. Não sei, não sei. Mas eu sei que eu resolvi o round já, rapaziada. Vai dar retake aqui não, papai. Me deixa bem suave. Agora eu vou tentar pescar o meio. Ninguém foi bem, rapaziada. Ah, foi só o falar, mano. Que timing. Nossa, mas essa bala foi bonita, hein. Essa também foi bem bonita, hein. Essa daqui também foi bem bonita, hein. Eu vi um passando pra esquerda, hein. Eu sei que o 1 foi pra B. Vamos ruxar aqui. Será que tem alguém aí que ficar? Aparentemente, não. Nossa, olha isso. A porta aqui, o buraco. Gente, isso daqui é CSGO, mano. Tá na cara, mano. E assim, tá na cara dura. 4x2. Vamos tentar. Vamos tentar fazer as suas últimas kills. Vamos meter logo um Ace. 5k. Logo no segundo round. Eita, achei você. Ué, tinha mais um vivo, não tinha? Eu acho que tinha, né? Não sei. Esse round eu vou jogar de AK-47. Pra mostrar pra vocês que, assim, por ser um jogo mobile, ou mobile, como se diz nos Estados Unidos, ele tem um ajuste de mira, tá ligado? Então, não é muito difícil, tá ligado? Eu tenho que colocar a mira na direção do inimigo e atirar que o próprio jogo já faz a função do Unlock, ó, tá ligado? Mas se bem que aqui, aqui não foi o melhor caso pra dar um exemplo, mas, ó, agora. Eu não puxei a mira, tá ligado? Eu só coloquei ali próximo dele e sentei o dedo. Então, se eu for abrindo pixel por pixel, pô, isso ajuda, né? Isso ajuda. Mas tem um lado ruim, né? Porque em alto nível, pra você tentar acertar o HS de maneira mais rápida, logo de primeira, talvez logo da primeira bala, aí talvez esse ajuste não seja tão legal, não seja tão bom. Mas, enfim, ó, hoje é muito bom, bebê. Eu nem chequei. Aí, ó, deixei alguém lá. Eu sabia que eu tinha deixado alguém aqui, ó. Marotou o pai. É, os dois me marotaram e os dois morreram. Caraca, o pai tá, mano, arregaçando aqui, hein? Três minutos? Ah, seu animal! Último round? P90? Puxa B aí, galera. P90. Puxa geral B, confia. Faca na mão pra chegar mais rápido. Só que agora ninguém vai me marotar. Só tomar cuidado que o pessoal pode puxar escuro. Bracinho, bracinho, ó. Vê que tem alguém atrás do bombe. Ninguém marotou aqui. Esqueça, papai. Vocês viram como a mira puxou? É o ajuste do jogo, né? Faz o ar! Eu sei, entraremos agora numa discussão que eu não queria, né? Porque eu tô jogando no emulador, tecladinho, né? Mouse. Mouse que falem só me mandou. Eu nunca fui nesse mundo dos jogos mobile, né? Eu nunca fui nesse mundo do Free Fire, por exemplo, do Code Warzone. Mas eu sei que há uma discussão, ou já teve essa discussão alguma vez, né? Sobre quem joga no emulador jogar contra quem joga no celular, né? Essa discussão existe. Ela é real. Mas eu, no momento, só consigo jogar aqui. É, esse é o ponto. Vamos puxar mais uma partida? Eu quero jogar Mirage, tá ligado? Eu quero jogar Mirage. E, ó, eu realmente tô gostando do jogo. Muito. Deixem muito like nesse vídeo. Se inscrevam no canal e comentem aí se vocês querem que eu compre uma faquinha. Ou que, sei lá, eu acho que eu tenho que comprar diamantes. E com diamantes eu consigo comprar uma skin, né? Consigo montar um inventário. Pra quem não sabe, eu tenho um inventário, mano, insano no CSGO. Um dos mais caros do Brasil, se não for o mais caro. Então, assim, queria montar um inventário da hora aqui, tá ligado? Eu sou colecionador. E eu tô gostando do jogo, tá ligado? Eu tenho uma skinzinha aqui e acho que vai ser legal. Vai ser bacana. Ó, entrei aqui na Miragezinha. Mano, entrei no meio do round. O jogo, pra mim, vai começar agora. Ah, cara, vou puxar a cama. Estamos de TR? Estamos de TR. Olha esse caminho, mano. É o caminho que, mano... Ah, não vou falar muito. Enfim, vamos meter um rushzão B aqui pelo tapete. Tudo bem que esse tapete tá muito... Pô, tá muito maior, né? O espaçamento aqui nem se compara com o do CS. Vamos rushar que os caras não vão conseguir segurar o nosso rush. Bomb B, Caivã. Checar todos os pixels. Mano, acho que tá suave, hein, rapaziada. Pode fazer o Blunt. Eu já comi mercado, inclusive. Ué, cadê o pessoal? Quebraram minha janela. Só tem dois vivos. Ai! Dá um susto, maluco. Tá tirando. O pessoal não pegou muito ainda o jeito do jogo. Então tá relativamente fácil, tá ligado? Vamos fazer um push-ah. Ó, se eu substituir que eles caem ali da esquerda, eu iria pelo palácio. Mas vamos pela caverna mesmo. Guarda a cabecinha. Oh, oh, oh. Esqueça. Mais um. Esqueça também. Mais um. Esse daí eu dei uma boa pinada. O Tox tomado em um capuchão de coil. Darma no CSGO. Mas aqui eu fico lutando sem querer contra o próprio ajuste do game, entende? Eita, que susto, amigão. Mas aí, nitidamente, a Mireille. Olha a cabecinha, velho. Que que é isso, cara? É inacreditável. Vamos tentar pescar meio? Olha a faca. Esse daqui é inacreditável, mano. Olha a faquinha. Padrão. Ninguém já nela, hein? Ninguém teve coragem de vir trocar tiro. Vamos pular. Como é liga. Eita, alguém me deu... Isso não foi de queda? Não é possível. Que isso daí deu dano de queda. Ó, a janela não tá quebrada. Ui! Esse amigão foi mal. Cepinou um pouco. E aí perdeu a chance de me levar. Pô, eles não tão indo meio, cara. Ó, o amigão aqui já plantou a bomba. Tem um CT vivo. Ganhamos. A partida vai a 5. Mais um round e acabou. Vamos bombear agora. De alp. Fazer o entre. Falenzão. Abrindo o ar. Contra as tralhes. Ai! Eu tô muito ruim ainda. Ah, agora esse flick foi legal. Foi um pouco mais bacana. Tem mais um aqui. Esse vai tomar. Tá. Eu errei esse tiro. Não deveria. Esse tiro aqui foi bem vergonhoso. Esse daqui foi sacanagem. O que pegou nela? Pegou nas partes íntimas. Mas pegou nela. Foi na cara. Não teve como. Não tem como negar. Tá gravado. Ó, ele plantando. Mano, eu vou falar um babu do cu. Porque eu vou tomar muito hate, tá ligado? Eu jogo CSGO há sete anos. E não sei o código da sequência de cabeça. Seu burro! Burro! Seu defiou! Não mesmo. E ganhou esse round e acabou, né? Ganhou esse round e já era. Já era. Não esquece. 7, 3, 5, 5, 6, 0, 8. Tem certeza? Tem certeza? Eu não faço a mínima ideia. De verdade. Eu tenho um amigo que tem tatuado esse código. Tatuado. E eu não sei. Não faço a mínima ideia. De verdade. Não, não, não. Como que a meta tentei? Galera, eu gostei. Eu gostei de verdade. Óbvio que eu ainda continuarei jogando CSGO. Há um outro mapa que é o Desfiladeiro Dourado. Exatamente igual a Inferno. Assim. Alpha Ace da Garena, CSGO Mobile. A ideia da Garena é explodir esse jogo. Exatamente como ela conseguiu fazer com o Free Fire. Eu gosto. E eu acho muito importante. Porque eu sei que eu tenho muitos inscritos aqui, inclusive, que assistem todos os vídeos. E que os fãs jogam CSGO. Mas eles não tem como porque não tem um PC. Ou então tem o PC, mas não tem o PC. Que rode o jogo. Então o CSGO Mobile é importante para todos nós. E eu pretendo começar a postar semanalmente aqui, pelo menos, um vídeo de CSGO Mobile para vocês. Comentem aí, caso vocês queiram, que eu monte um inventário. Que eu, enfim, traga mais vídeos. É isso, rapaziada. Se inscreva no canal. Meu certo número de inscritos ainda esse ano. Me segue também no Instagram, arroba cachorro 1337. E passe aqui todos os dias no canal, às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rinho, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o show 1337. Fá. Lô. Tchau, 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 tchau.